Deputados e senadores que compareceram à posse dos ministros no Palácio do Planalto destacaram a capacidade política e administrativa do ex-presidente Lula, que assumiu a chefia da Casa Civil. Parlamentares da base aliada destacaram a habilidade do ex-presidente em negociações com partidos e movimentos sociais, elaboração de políticas públicas e gerência de estrutura de governo. O senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, falou sobre a experiência do ex-presidente que governou o Brasil por dois mandatos consecutivos. Pela sua experiência, pela sua competência, pelo seu preparo e, acima de tudo, pela sua representatividade social. Como tal, acredito que ele vem dar uma contribuição importante, especificamente na área da articulação política, e ajudar-nos a enfrentar esse momento passageiro de dificuldades. Deputados da base do governo destacaram ainda que o ex-presidente Lula vai ajudar no processo de retomada do crescimento econômico do país e também no relacionamento com o Congresso Nacional. Um homem muito preparado para trazer de volta um grande debate, que é o verdadeiro debate que nós precisamos fazer no Brasil. Como continuar crescendo a nossa economia, distribuindo riqueza, fazendo reforma agrária, reforma urbana, distribuindo renda para a população brasileira, grandes programas de moradia e buscar uma convivência harmoniosa com respeito e autonomia dos poderes. O Brasil precisa retomar a economia, tem que combater o desemprego, tem que investir para que as empresas não fechem. Ele é um homem do Brasil e saberá somar forças com quem estiver a fim de tirar o Brasil dessa crise. Com a vinda do Lula, comandando, a Casa Civil, comandando também esse conjunto de ministérios, vai ser um novo marco para esse governo Dilma. Seja a relação com o Congresso, a relação e interatividade com a própria sociedade e a credibilidade maior do Brasil lá fora. Porque o Lula é uma liderança reconhecida e respeitada no mundo inteiro. A deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o ex-presidente não teme investigações. O presidente Lula não foge de nenhuma investigação, não teme, não deve. O Supremo Tribunal Federal, se houver algum tipo de acusação, porque ele não é réu, é o órgão de investigação. E ele vem para o governo no sentido de ajudar o país, de ajudar o governo, de fazer maior relação com o povo, com o Congresso, com a sociedade civil. Ou seja, ele chegar só nos ajuda a ter uma agenda de crescimento, desenvolvimento, fortalecer o governo da presidenta Dilma. E subestimam aqueles que acham que a presidenta Dilma se submete. A presidenta Dilma é uma mulher forte, altiva. E os dois entrarão em profunda e recíproca colaboração.